A Roda do Tempo já foi renovada para a segunda temporada pelo Prime Vídeo e o melhor é que as gravações do novo ano já estão acontecendo. Otimista com os resultados, os planos para a Roda do Tempo são incríveis. A nova temporada vai ganhar novos personagens e promete um enredo e efeitos ainda melhores. No mês passado, o Prime Vídeo anunciou a um veículo de imprensa que as filmagens da segunda temporada já estão na metade. Então, com esse ritmo acelerado, o mais provável é que os novos episódios sejam lançados no Prime Vídeo já no segundo semestre de 2022 entre os meses de julho a setembro. Mas agora me conta aqui embaixo se está ansioso para a segunda temporada e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, tchau!